Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Muito bom dia para você que acompanha agora o programa Pai Eterno A gente leva a partir de agora muita fé e devoção até o seu lar Obrigada a você que nos recebe em casa, no trabalho ou onde você estiver Então hoje nós falamos de um assunto de bastante interesse para nós Que sempre participamos das Santas Missas Você sabe de onde vem a palavra liturgia e o que ela define dentro da nossa igreja? Sobre este assunto a gente fica mais informado no quadro Você Sabia? Muito se ouve falar sobre liturgia Na igreja a palavra é muito comum Mas afinal, o que ela significa? A liturgia é a ação do povo de Deus que está reunido em comunhão Durante a celebração, ela pode ser colocada em prática através de sinais, gestos ou palavras A palavra liturgia é de origem grega Ela vem de duas palavras gregas que se juntaram, que quer dizer leito público Ergos, aquele que faz um trabalho, um trabalho público Que está em função do povo para o povo A palavra também é explicada na Bíblia Em Romanos 12, podemos encontrar essa explicação Nas Sagradas Escrituras, como nós sabemos Em Romanos 12, vai falar o autor Eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a ofereceres vossos corpos Em sacrifício vivo, santo e agradável Este é o vosso verdadeiro culto Não vos conformeis com este mundo Ou seja, assim como também no ato dos apóstolos Que viviam em oração, na comunhão dos bens Tendo tudo em comum A liturgia não serve para nos engessar durante a celebração Mas mais que tudo, para colocar alguns parâmetros Que ali devemos obedecer, conforme diz a Santa Mãe Igreja O Santo Padre, o nosso arcebispo O seu bispo diocesano Se eu paro, então você está para o bem do povo Para ajudar o povo, mas não para engessar toda a celebração E deixar a celebração num rito descritivo, normativo Como eu já disse Sabemos que o ponto alto de uma comunidade É a celebração comunitária Onde todos se unem para professar a sua fé Mas vale deixar claro que nenhuma atividade pastoral Pode ser realizada sem ter a liturgia como referência Para que uma igreja não seja celebrada de um jeito De outra igreja de outro Ainda que o carisma seja diferente Ah, eu gosto daquele padre que ele é mais animado Gosto daquele outro que ele é mais sério Gosto daquele bispo que lê a homilia Gosto daquele outro bispo que fala espontâneo Livremente Mas o centro, o cerne, o coração da liturgia Da celebração é o mesmo Dias de muito trabalho para construir o novo Templo Santo Dedicado ao Divino Pai Eterno Enquanto você aí de casa reza e colabora com a AFIP Tem outro pessoal que também se esforça bastante Para edificar a nova Casa do Pai No canteiro de obras, centenas de operários Trabalham em cada detalhe da construção Vamos ver Meu nome é Alan Alan Craveiro de Souza Sou encanador Vou mostrar aqui para vocês um pouco da construção dos vestiários E o refeitório da Basílica do Divino Pai Eterno Aqui são o começo do vestiário Aqui estamos na perfuração da vala Para instalar a rede principal que vai a água captada das grelhas dos banheiros Temos aqui os pontos que vai captar a água dos banheiros Aqui é uma coluna de ventilação Aqui um ponto de vaso do sanitário E aqui são o restante dos outros sanitários Aqui uma coluna que vai subir a água Para alimentar as torneiras dos lavatórios E aqui é onde vai captar a água que vai cair dos lavatórios Aqui a gente tem mais alguns banheiros E aqui são os pontos que vai captar a água deles São três pontos E aqui a perfuração da vala Que foi cavada para passar a rede A tubulação do tubo que vai captar os sanitários Por enquanto eu estou cavando a vala Para depois vir com o tubo O tubo que vai captar a água dos banheiros Estou aqui agora buscando um tubo de 100 para colocar na vala A vala que está cavada Para que fique, que capite a água Depois do intervalo, no segundo bloco Mais um Em Nome da Vida Hoje nós vamos contar histórias de leigos Que servem a igreja Não perca daqui a pouquinho Eu ajudo minha avó no almoço e no jantar Eu não debijo no supermercado Eu arrumei o café Acordo de manhã Ajuda minha mãe a preparar o café E ajuda a Gabi A se preparar ir para a escola Eu ajudei a tomar a cama da minha vitória também E a cama da minha mãe Eu vou ajudar a olhar a minha irmãsinha Minha mãe vai jogando água na mangueira Eu vou pegando o rodo E vou rapando Ajudando minha mãe Ah, eu cuidei da mamãe quando estava aqui para ela Eu amo o Papai Eterno Já estamos de volta Muito obrigada por estar conosco em mais um programa Pai Eterno Ministérios, pastorais e movimentos São várias as formas de um leigo servir a igreja Um trabalho de doação por amor a Cristo e aos irmãos Em várias maneiras de evangelizar Todos os cristãos são chamados a participar ativamente da missão da igreja Por isso o papel dos leigos é muito importante Não só por meio do sacramento do matrimônio, por exemplo Mas pela responsabilidade de evangelizar E cada vez mais pessoas têm assumido esse compromisso nas comunidades A Dilma é catequista há 15 anos Hoje eu atuo com pré-catequese Então nós trabalhamos com as crianças antes da faixa de 9 anos E nós então fazemos aquela Encontro mesmo com Jesus Aprendendo a amá-lo E a comunidade Então um amigo quando encontra o outro Abraça, fica feliz de encontrar Porque não é a fé sozinho com Jesus Também tem que aprender a viver com os amigos Com a comunidade Nesse sentido a gente trabalha a pré-catequese Eles ainda estão dando os primeiros passos no evangelho Mas já sabem a importância do que aprendem É importante aprender as coisas de Deus Tudo que a gente aprende A gente tem que passar de geração em geração É muito bom, é muito gostoso A única motivação da Dilma é o amor ao Pai Eterno É ele que dá força e energia para ela se manter firme no chamado A gente sente um chamado É realmente um chamado específico No meu caso a catequese E arde no coração A gente não consegue ficar parado Como ela disse Cada um de nós tem uma vocação Um chamado do Pai Eterno Por isso existem várias formas de atuação Para os leigos na igreja A Thalita vai contar para a gente outra história É isso mesmo Douglas Além dos catequistas Uma outra forma de atuar na igreja É servindo como ministro de Eucaristia Eu vim aqui para o Santuário Basílica Para conhecer a história da Gildete Ela recebeu o chamado de Deus E há cinco anos vem cumprindo essa missão Servindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo Para os devotos do Divino Pai Eterno Junto a vários outros leigos Ela faz parte do grupo dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Ou simplesmente conhecidos como ministros da Eucaristia A função deles é ajudar o celebrante na distribuição da comunhão Eu já tinha conhecimento como catequista Da importância da Eucaristia Mas eu nunca imaginei um dia estar aqui No lugar que estou servindo Nunca me passou pela cabeça Eu não achava assim que Para mim era impossível Mas foi pela fé também E por amor a Jesus Para ser um ministro O leigo deve ter uma vida cristã E reconhecer a importância da fé Para que possa servir na igreja A formação doutrinária também é importante Já que o ministro pode realizar a celebração da palavra É inexplicável Não tem como se explicar Você está tocando em Jesus Servindo Jesus aos fiéis É maravilhoso Muitas bênçãos a gente recebe Durante a missa Durante a consagração Acontecem coisas extraordinárias Então Eu sinto assim realizada Plena mesmo Obrigada a você que esteve conosco Nesta manhã E um dia abençoado Até amanhã E mais um encontro de irmãos O programa Pai Eterno Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau